A BlizzCon, que é a grande conferência da Blizzard para anunciar games e novos projetos, sempre é um evento que traz muitas surpresas, desde novas franquias e novos games muito hypados até umas novidades bem satisfatórias. O que a gente não esperava é que a surpresa desse ano foi um mega hate que a Blizzard está sofrendo, e ainda numa franquia que já estava um pouco de lado, que é nada menos que Diablo. Senhoras e senhores, estamos passando por uma verdadeira hype train de hate em Diablo Immortal, o novo game da franquia Diablo. Olá pessoas, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora que está todo mundo hateando esse game, vou explicar para você que não está entendendo o que está acontecendo, por que Diablo Immortal está sofrendo tanto hate. E agora para explicar essa notícia, esse acontecimento, a gente precisa voltar um pouco atrás no tempo e entender o que está acontecendo. A franquia Diablo é uma franquia clássica da Blizzard, já existe há mais de 20 anos. A franquia teve o seu mais recente lançamento, que foi o Diablo 3, o game que foi lançado oficialmente em 2012. Ou seja, já fazem mais de 6 anos que a gente não tem nada de novo da franquia Diablo, exceto, é claro, algumas DLCs, alguns pacotes de expansão para Diablo 3 que a gente teve para o game nos últimos anos. Mas, nos últimos 5, 4 anos, a gente não teve nem isso para Diablo, a gente não teve nada de novo, apenas a troca de temporadas padrão. E isso, é claro, leva os fãs a se questionarem o que está acontecendo com o Diablo, a Blizzard não vai lançar um novo game, o que está acontecendo com a franquia que ficou um pouco de lado. Olha, além do anúncio de Diablo 3 para o Nintendo Switch, a gente não teve nenhuma confirmação, até recentemente nos últimos meses, em que foi anunciado pela própria Blizzard que eles estão trabalhando em diversos projetos relacionados com a franquia Diablo. Com esse anúncio oficial, tanto no Twitter, quanto nas redes sociais Diablo, alguns meses atrás, muitas pessoas ficaram extremamente hypadas para saber o que vai acontecer com a franquia. Será que eles vão trazer Diablo 4? Será que eles vão remasterizar Diablo 1 e Diablo 2, que são grandes clássicos da Blizzard? O que vai acontecer com a franquia? E então, que ficou a hype, né, chegada para a BlizzCon deste ano. Vocês que sabem, a BlizzCon é a conferência da Blizzard que rola anualmente e é onde eles trazem grandes anúncios da empresa. A BlizzCon 2018 rolou desde o dia 2 de novembro até o dia 3 de novembro lá na Califórnia. E foi exatamente aí que tivemos o anúncio de um novo game da franquia Diablo. Diablo. Após tanta hype, após tantos anos em aguardo, finalmente foi anunciado um novo game da franquia. Este sendo Diablo Immortal. Este que será um novo game da franquia, só que é um tanto diferente. Diferente de todos os games anteriores, que eram basicamente games de PC, de estratégia em tempo real. Agora, Diablo é basicamente um game... vamos falar a real. Diablo ficou mobile. Diablo Immortal é um game totalmente para celulares e tablets, que está trazendo um pouco do universo do Diablo, só que dessa vez com aquela proposta, né, de pay to win premium, né, basicamente. Você vai poder provavelmente pagar para poder ter melhorias, que nem acontece no Hearthstone. Eu não preciso nem dizer que quando eles anunciaram que o novo game da franquia Diablo era apenas para mobile, acho que não preciso nem dizer que a galera, né, começou a hatear imediatamente. O problema é que Diablo é basicamente uma franquia quase que em sua maioria total de PC gamers. A Blizzard em si, né, já é uma empresa que está focada em fazer games para PC. A gente pode ver aí pelo StarCraft, a gente pode ver pelo World of Warcraft e agora também pelo Diablo. Eles sempre foram fortes no mercado de PCs e agora com o anúncio de um novo Diablo, que a gente está há 20 anos, né, tendo essa franquia no mercado e esperando há mais de 6 anos por uma novidade, quando eles anunciam, ao invés de ser uma DLC, ao invés de ser um remaster de um clássico, agora é um novo game que não é a ciclo do Diablo 3, só que agora para mobile. Quando questionados se Diablo Immortal ia ser lançado para PC, ou seja, ter um port para consoles, a Blizzard falou que eles não têm um projeto para isso e que não pretendem fazer isso, já que Diablo Immortal é uma experiência totalmente mobile. Há algum plano para fazer isso playable no PC ou é isso estrictamente mobile para sempre? Há algum? Sim, o plano atual é estar no mobile, tanto Android e iOS. Nós não temos nenhum plano no momento para fazer um PC. Vocês não têm telefone? Sim, vocês todos têm telefone, não é? Isso com certeza enfureceu muito os fãs. Imediatamente a própria galera que estava na conferência da Blizzard não aplaudiu, ficaram em silêncio. Quando o apresentador tentou fazer alguns comentários que eram para deixar hype na pessoa, a galera não reagiu. Foi uma apresentação na verdade bem seca e bem triste. Não para a plateia, que também, é claro, ficou decepcionado com a situação. Mas eu fico mais triste ainda pelo apresentador, que estava ali só fazendo o trabalho dele. O designer sênior de Diablo, que é o Wirechain, ele apresentou e ele anunciou o Diablo Immortal na frente de todo mundo e a galera tratou ele com a maior secura que eu já vi. A galera foi seca, foi arrogante. Na verdade, conforme ele ia falando do que se tratava Diablo Immortal, eu fui falando que ele é uma experiência online mobile, a galera foi fazendo buu para ele, ficou literalmente caçoando a cara dele e basicamente deixando bem claro que eles não estavam felizes com o anúncio. A situação chegou num nível tão alarmante que, veja bem, na própria Blizzcon, na conferência da Blizzard, alguém que estava lá no auditório, que pagou para estar lá provavelmente, foi permitido uma questão dele na sessão de perguntas e respostas após o anúncio do Diablo Immortal. Quando deram um espaço para ele fazer qualquer pergunta sobre o game, esse cara foi lá e fez a seguinte pergunta, eu vou deixar aqui para vocês legendado. O game em si tem a proposta de trazer o DNA de Diablo, só que apenas para os celulares. Você vai ter até 6 personagens icônicos do mundo do Diablo e em Diablo Immortal você vai ter uma história que vai se passar entre os 20 anos que ocorreram entre Diablo 2 e Diablo 3. A proposta é ser um game online, MMORPG, em que você vai poder jogar com outros jogadores e poder batalhar, só que somente pelo celular. E, como eu falei, isso é uma coisa que está totalmente diferente da proposta de Diablo e das franquias anteriores da Blizzard. A gente nunca viu a empresa fazendo uma coisa desse nível, essa é até, claro, com Hearthstone que claramente é um jogo de cartas, então já é esperado que aconteça isso, mas nunca com uma franquia como o Diablo. Quer dizer, a gente passa tantos anos esperando por alguma novidade e quando chega ela é para celular? Ela não tem proposta de chegar para PC? E o mais importante, com certeza vai estar chegando aí com coisas para você poder comprar que vão deixar o seu personagem mais forte, vai ter aquele desbalanceamento de coisas para poder pagar nos aplicativos. E a galera claramente deu um hate desgraçado de violento. Em comentários, o produtor de Diablo 2, ele que é um ex-trabalhador da Blizzard Entertainment, o Mark Kern, ele mesmo disse, eu odeio ter que falar isso, mas o que vocês estão vendo é que a Blizzard não entende mais como nós gamers pensamos. O próprio produtor já está deixando bem claro que essa é uma mudança na empresa grande e que nem a Blizzard mais sabe o que ela está fazendo. A Blizzard provavelmente não esperava esse tipo de hate, não esperava esse tipo de reação dos fãs, mas honestamente, quem somos nós para poder culpar essa galera? Depois de 6 anos esperando um game à altura, um game tão forte quanto os outros diabos, a gente recebe uma experiência mobile freemium. Claramente a galera vai ficar nervosa sim, até porque como eu já falei, a galera da Blizzard é uma galera de PC. E saber que não vai nem ter um port para PC ou para consoles é uma situação bem triste. Além disso, as pessoas jogaram Diablo Immortal lá na PlayScon e muitos já disseram que o game parece que não tem um verdadeiro sentimento de Diablo. De acordo com algumas gameplays, a galera diz que ele parece com o Diablo, ele tem visual de Diablo, a gente vê as personagens do Diablo, mas quando você joga, quando você sente a gameplay, não tem a mesma coisa que jogar os Diablos anteriores. Você não tem aquele sentimento gostoso de matar demônios e você se sentir bem e você sentir que o que você está fazendo te dá satisfação. Parece que o game não tem alma. E isso pode ser explicado por duas coisas. Primeiramente, por ser uma plataforma mobile, a gente tem menos capacidade gráfica, a gente tem menos controle do personagem, não é tão preciso. Isso é uma coisa que faz falta na gameplay de Diablo. Mas o mais importante que eu creio que seja isso o problema, que seja a questão do desenvolvimento. Diablo Immortal não está sendo desenvolvido pela Blizzard. Ele, na verdade, está sendo desenvolvido em uma colaboração com a NetEase e a Blizzard Entertainment. A NetEase é uma empresa chinesa de tecnologia que está oferecendo serviços online. Eles já fizeram alguns games para celular e o mais infame, é claro, é o Rules of Survival, esse game que é uma cópia de PUBG para celular. Bem, a proposta da companhia é justamente meter um pouco de mobile por parte da Blizzard no mercado chinês, que está em uma ascensão gigantesca. Se você não sabe, o mercado da China Gamer está gigantesco e lá a maioria é mobile. Então eles estão tentando investir, tentando lucrar com a galera da China. Só que isso, claramente, não caiu bem para a gente que está aqui no Ocidente. Porque aqui a galera prefere uma coisa mais console, prefere uma coisa mais PC. E é justamente essa diferença que está dando esse problema. Essa empresa chinesa parece que não conhece tão bem o DNA de Diablo para estar administrando isso. E até porque muitas pessoas disseram que a NetEase já trabalhou com outros projetos de games bem semelhantes a Diablo, que é o Crusaders of Light. Esse foi um game lançado pela empresa para o Android para iOS, que muitos falaram que foi uma cópia mal feita dos Diablos anteriores. E muitos estão falando também que esse Diablo Immortal, esse novo game, é basicamente o Crusaders of Light, esse game anterior que eles fizeram, só que com um visual de Diablo. É o mesmo jogo, não mudou porcaria nenhuma, só está com um visual diferente. Ou seja, a gente acaba vendo que talvez a Blizzard está se aproveitando da situação para lucrar com a galera da China e ainda nem ter que gastar dinheiro produzindo o game novo. Porque utilizando a NetEase, que já fez o Crusaders of Light, ele já tem ali tudo na mão para só mudar uma repaginada, mudar algumas skins e pronto, você tem um novo Diablo. É claro, a galera não está gostando, a galera criticou pra caramba e o trailer de anúncio de Diablo Immortal já teve mais de 300 mil dislikes no YouTube. A Blizzard removeu isso do ar e a Blizzard está tentando fazer o que pode para contariar essa situação, mas é claramente que a situação não está dando certo. E esse acaba sendo um cenário interessante porque, honestamente, eu acredito que talvez o game nem seja ruim, talvez o game seja bom, mas o problema é que a Blizzard administrou muito mal a franquia que ela tem. Isso está acontecendo com alguns games dela, a gente vê com o próprio Overwatch, a gente vê aí com o World of Warcraft, tem uma falta de carinho com essas franquias de conteúdos novos de verdade e com o Diablo parece que é a mesma coisa. Veja bem, a gente passou seis anos sem um novo Diablo e eles viram e falam, estamos trabalhando em vários projetos relacionados à franquia Diablo. E quando eles vão lá e anunciam, ao invés de ser um novo Diablo de PC, de console, eles viram lá e falam que é uma experiência mobile. Então o que acontece? A hype estava lá em cima. Quando eles falaram que era mobile, claramente todo mundo ficou decepcionado, porque a gente queria um novo Diablo de verdade. Não esse port de Crusaders of Light que está chegando para o mobile. Então parece que é mais uma questão da Blizzard ter anunciado esse game na hora errada. Porque é o que eu falei, honestamente, não me é uma má ideia lançar um Diablo para a mobile, mas eu acho que a hora foi errada e a maneira como foi anunciado também foi errada. Ou talvez, se a Blizzard tivesse anunciado Diablo 4 e depois, no ano seguinte, anunciar o Diablo Immortal para já ser lançado no próprio ano, talvez teria sido uma proposta mais interessante. O que a gente sabe com certeza é que a galera não está satisfeita, a internet está hateando e parece que são poucos os que estão apoiando o lado da Blizzard nessa situação. Eu espero que pelo menos agora você já saiba o que está de fato acontecendo e por que que a galera está hateando Diablo Immortal. Esteja a Blizzard certa ou esteja ela errada, pelo menos agora o que importa é que você sabe o que está acontecendo nessa situação. Falando em você, qual é a sua opinião em relação a Diablo Immortal? Você curtiu? Você acha que é um erro fatídico da Blizzard? E vocês acham que esse hate vale a pena? Esse hate é válido? Deixe a sua opinião nos comentários. Quero saber o que vocês estão pensando. Enfim, pessoas, para mais do Mundo Gamer é só se inscrever aqui na central e clicar no sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, beleza? Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais!